Hoje finalmente atualizou a Animes Crazy, eu vou fazer um vídeo ensinando como vocês baixar e jogar a minha Adam, ou seja, a melhor Adam de todas, então bora pro vídeo. É galera, eu fiz isso daqui pra soltar um presentinho pra vocês de Natal atrasado, mas bora lá falar sobre a Adam. Vocês sempre reclamam que não chega modo novo, e hoje eu adicionei muitos novos modos, tipo, muitos mesmo. Primeiramente eu vou mostrar a atualização de Kimetsu no Yaba Demo Slayer. Chegou o modo do Zenitsu, que ele dá ataque 3, vida 38, regen 2, salto 2, defesa 3 e velocidade 3. Ou seja, ele é um modo inicial e ele é um modo muito bom, porque o modo inicial com força 3 já é ótimo, né? Tem também aqui o modo do Tanjiro, sim galera, também é um dos modos iniciais, com força 3, vida 38, regen 2, salto 2, defesa 3 e speed 3. Sim, os olhos de Tanjiro. E também tem a evolução dele, que é a marca do caçador, sim, Tanjiro marca caçador, que já é um modo de força 5, ou seja, já é um modo muito forte e que não é difícil de se fazer, é um modo bem easy. E essa foi a atualização de Kimetsu no Yaba. Agora, outra atualização que veio é de um anime que vai chegar em janeiro e eu gosto muito, que é tal que o Revengers, galera. Tem o modo do Takemichi, que é um modo inicial, que ele dá força 3, vida 25, regen 2, salto 2, defesa 3 e velocidade 4. Ou seja, também é um modo inicial bem forte, onde tem uma model bem bonitinha, model não, né? Uma textura bem bonitinha. Aí tem o modo do Draken, galera, que já é força 4, vida 30, regen 3, ou seja, é um modo bem interessante, pelo fato de ter o regen 3, tá ligado? É um modo muito bom. E o modo mais forte da update do Tokyo Revengers é esse daqui. É um modo Michael Invencível, que tem força 5, mas eu acho que depois eu vou deixar com força 7, tá ligado? É um modo bem bonito, onde tá, tipo, também aqui com uma textura bem bonitinha, como vocês podem estar vendo. Bem massa. E ele é um modo interessantíssimo, porque ele tem força 5, vida 42, regen 3, salto 6, regen... é. Eu embolei tudo, mas eu acho que vocês entenderam. Mas não é só isso, não, porque essa update veio recheada. Chegou também várias roupinhas. Vocês sempre pedem pra eu adicionar roupa, então eu vou mostrar aqui as roupas que chegou. Chegou a armadura mais resistente da Adon, e o primeiro item de One Piece, que é o Haki do Armamento, galera. Assim, ele é bem resistente, e ele te protege muito. E isso daqui vai te ajudar muito pra tirar o PVP, esse Haki do Armamento. Chegou também dois Haori. Chegou o Haori do Zenitsu, que é bem bonitinho, como você pode estar vendo aqui, ó. Bem bondelado e texturizado também. E também chegou o do Tanjiro, galera. Assim, esse do Tanjiro aqui, que eu acho muito massa, na minha opinião, um dos mais bonitos. Chegou o Haori do Tanjiro. Mas a armadura mais forte aqui da Adon é o Haki do Armamento, que tem nas pernas e nos braços. E é o primeiro item de One Piece da Update. Agora eu vou ensinar vocês a como jogar Adon. Primeiramente, você nasce aqui no mundo, sem nada, certo? Já você tem o seu modo inicial, eu recomendo você derrotar algum pecado do Capital. Que nem, eu vou derrotar esse Scanor aqui, porque eles têm os melhores drops de início. Aí, se derrota o Scanor, você já pega um modo, que é o pecado dele. Todo pecado do Capital já te dá um modo. Aí você começa a farmar normalmente. Eu gosto muito da minha Adon, porque ela é uma Adon simples e fácil de se jogar. Porque todos os itens são craftados. Sim, você pode craftar todos esses modos, galera. Então é bem fácil de aprender. Durante essa jogatina, você pode encontrar vários Crazies espalhados pelo mapa. Eles vão te ajudar. Que nem, tem o Crazy Ryuga, que te vende Lucky Block, que pode ser muito útil, e algumas espadas. E tem o Crazy Adulto, que no caso sou eu agora. Porque esse é o adolescente, esse é o adulto. E ele te vende as roupas da Adon. Esse dinheiro você consegue derrotando os Crazies. Você derrota os Crazies, eles te dão dinheiro. Aí você vai e compra seus itens com ele. Queria, eu comprei aqui uma Lucky Block comum, e ela vai me dar um item comum. Peguei o pecado da Gula. Um item inicial. Ou seja, tem várias formas de você começar jogando. Seja derrotando os Crazies, que são os mobs mais fracos, pegando dinheiro e comprando o Lucky Block. Ou derrotando algum pecado capital. Os modos mais fortes da Adon são o Saitama Sokussera, que tem força 10. Ou seja, ele já é bem roubadinho. Tem o Bills, que é força 11. Ele tá falando que é força 10, mas o Bills tem força 11. Então ele é mais forte do que o Saitama no quesito força. E mais forte que o Bills tem o Rimuru. Sim, o Rimuru, o Demon Lord, ele tem força 12. Ou seja, ele já é bem forte. E mais forte que o Rimuru, tem o Anus, o nosso amigo Anus Vultguard. Que ele tem 14 de força. Ou seja, ele é muito forte. E o único modo que ganha do Anus é a Medaka, galera. Sim, a Medaka tem força 16, que ela é uma deusa, uma entidade, etc. E ela é muito roubada. E ela é o modo mais forte da Adon. E agora eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar. Então bora lá pro vídeo. Antes de tudo, se você já tiver alguma versão anterior da Adon, você vai ter que excluir ela. Isso daqui é no Minecraft de PC e no MSP, que é o de celular. Você vem em opções, armazenamento. Aí você vai em pacote de textura e você vai descendo. Aqui você vai encontrar Animes Crazy. A versão antiga você vai ter que apagar. Eu não vou apagar porque eu tô com a versão atual. Aí você vai em dados guardados. E se tiver também Animes Crazy aqui, você tem que apagar Animes Crazy. E dados de comportamento que é a Behavior, você vai ter que apagar também se tiver, tá? Aqui ó, como eu tenho a mais atual, eu não vou apagar. Mas vocês tem que apagar aqui desse Minecraft. Dentro do Minecraft, vocês tem que apagar pra conseguir jogar a nova versão. Agora vamos pro tutorial. Como eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile gravar esse vídeo pra mim e eu vou ensinar na HANA aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muita Adon, então eu sei fazer isso. Depois de baixar Adon, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar o Arquive, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store ou no Google normal que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adon vai vir assim, compactada. Primeiramente você vai ter que extrair a Adon bem certinho aqui. Você extrai a Adon e vai surgir a pastinha ali, a Onifruits. Até porque essa é a Adon que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adon, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adon, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behavior Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto, você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho, você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com .mojang. Aí ele foi um meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como o Behavior Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behavior Packs, ou a B, dentro de Behavior Packs. E a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adon já vai tá no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adon. Agora eu vou ensinar pra quem é de computador. Você vai ter que apertar duas teclas juntos, que é a tecla do Windows e o R. Aí você escreve isso daqui. Porcentagem, AppData, Porcentagem. E vai abrir essa pasta aqui. Aí você vem em AppData, Local, Packages, e procura a pasta do Minecraft. Achei que é a minha. Aí você vai em Local State, Games, com .mojang, e vai abrir essas pastas. Aí você coloca a Behavior na Behavior e a Resource na Resource. Bem simples. E agora eu vou tá ensinando vocês a ativar aqui no Minecraft. No mobile e no computador é a mesma coisa. Então eu vou ensinar no computador, já que eu não tenho celular. Você vai em Criar Novo Mundo, vai em Experimentos e ativa tudo. Tem que ativar todas as opções. Vai em Sheets e ativa todas as opções também. Todas não, na real é só o Sheets e o Minecraft Education. Aí você vem em Pacote de Comportamento e a sua Adon vai tá aqui. Que nem a Animus Crazy. Aí você vem em Pacote de Recursos e a Adon também vai ter que tá aqui. Então você coloca se ela não tiver ativada já. Aí aqui você tem que colocar Pacotes Compartilhado. Você tem que ativar essa permissão. E quando você iniciar o seu mundo, a Adon já vai tá lá. Bom, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra vocês não falar que eu tô manipulando ou fazendo alguma coisa. Como o meu computador não é tão bom, ele pode demorar um pouquinho. E eu não quero cortar o vídeo pra vocês falarem que eu tô realmente manipulando. Mas não vou nem precisar cortar, porque carregou até que rápido dessa vez. Se liga, já tá carregando aqui os recursos do mundo. E quando eu entrar, eu vou tá entrando com a Adon já. Tô aqui no mundo. E como vocês podem tá vendo, ali atrás já tá o Ban, já tá o Crazy, já tá todas as modificações. Bom, é isso. Vou dar um rolê de Super Saiyan 4 por aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Operate da Adon. E comenta mais coisas que vocês querem que eu acrescente na Adon. Ou se tiver algum bug, fala pra mim também que eu vou tá arrumando. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho